Dos nomes que existem neste mundo Um é mais sublime de valor O nome de mãe é mais profundo Que dá esperança e mais calor O nome de mãe é ful e fonte Jesus trabalha um dia e expressou Quando estou junto aos discípulos Deu essa lição de muita dor Quem é a minha mãe? Ouça o que Jesus falou São todas que eu amo a Deus E guardam as palavras do amor Quem é a minha mãe? Ouça o que Jesus falou São todas que eu amo a Deus E guardam as palavras do amor E guardam as palavras do amor Presente deste mundo Que pra mamãe o filho vai estar É o desejo, seus conselhos E o próprio caminho pra cuidar Flores e palavras não conseguem As lágrimas da tristeza é enxugou Mas o filho que abedece a Deus Faz a mãe se alegrar Quem é a minha mãe? Ouça o que Jesus falou São todas que eu amo a Deus Que guardam as baladas com o amor Quem é a minha mãe? Ouça quem Jesus falou São todas que amam a Deus Que guardam as baladas com o amor As baladas com o amor As baladas com o amor Amor, amor